Euclides da Cunha é um homem da virada do século XIX para o século XX é um homem formado no pensamento militar é um homem que namorou, casou com a filha do Major Solon Ribeiro um dos grandes nomes da proclamação da república do Brasil foi membro da caderninha brasileira de letras e ele talvez possibilite alguma aproximação dentro daquilo que eu chamo de ler o Brasil ele é um homem que vive o Brasil e dentro daquilo que eu chamo de direito de literatura levando-se em conta que há muito insumo jurídico dentro das cartas e livros que ele escreveu Os Sertões não é um livro fácil é um livro difícil extremamente difícil então eu creio que no curso de direito é um livro muito importante que pode ser lido logo no primeiro ano e pode ser feita uma análise, digamos assim, jurídica e sociológica do que está ali colocado pode ser feita uma análise linguística também o modo que Os Sertões é um argumento se nós olharmos do ponto de vista da retórica Os Sertões é uma tremenda peça de retórica parece muitas vezes um sermão do pai Antônio Vieira porque ao tratar da terra, ao tratar do homem ao tratar da guerra ele tem aqui uma espécie de uma síntese de três premissas que suscitam um embate dialético que chega àquela conclusão absurda dele que é uma realidade que a terra termina tem um homem, uma mulher, uma criança na frente dos quais raivosamente rugiu uns 5 mil soldados ou coisa parecida então eu creio que você tem que ver quando e também é um livro que ele é tão rico o próprio Chris da Cunha era um homem multifacetário ele era literato ele era jornalista ele era especialista em lógica ele conhecia geologia ele conhecia balística ele era um homem, digamos assim renascentista era um homem que conseguia e que dominava uma série de campos do conhecimento é um tipo de instituição que não existe mais então quando cada um tem sua hora cada um tem seu momento e como depende do objetivo com o qual há uma pretensão de se estudar hoje não se encontra não a gente o que A CIDADE NO BRASIL